Música 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 Então fala que você quer usar Revit Música Aqui eu só tenho Revit Manda já, reporte o show Música 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 Meu Deus, morri. Puta que falei. Olha, os caras vieram na fome aqui pra cima. Eu vou morrer aqui, né? Eu não tenho nada. Tralei. E morreu. Não tem nada. Sous-titrage ST' 501 I'm ready, looking at my hand and it's steady I'm trending, ascending and blending, lyrical bending Now I'm spreading and getting my name out now Yeah, they're hearing me laugh, all the crowds repping the sound I'm hitting the ground, running, up and coming, ain't nothing Yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100 Cold-blooded, no budget, from nothing to something I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan I ain't gonna stop till I'm at the top, man Every single drop got me feeling awesome I'm about to pop, starting from the bottom, yeah I wanna live, I'm cold inside Give all I have just to feel alive I'll fight to live, I'll fight to strive One day I'll have what I want, let's go I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse Man, it hurts, I'm on this earth with my words And I put them all together, insert, cause I wanna have worth Workin' hella hard till they put me in the Yeah, straight out of the 949 Yeah, yeah, yeah You can't stop this show, it's fucking chronic, yo It's fucking toxic like an alcoholic, logic, though It's catastrophic like your psychotic, ironic, oh Cause even though I wanna quitter, man, she kinda dope I gotta go I never slow down, everybody knows now I never slow down, put my shit out in the office, so you know now, everybody's taking notice, there they go now, yeah, welcome to my show bitch, this my hometown, I'mma get it right I never slow down, put my shit out in the office, so you know now, everybody's taking notice, there they go now, yeah, welcome to my show bitch, this my hometown, I'mma get it right I don't give a damn if I'm on the fucking stereo Yo, I gotta fucking plan and you know that I'mma make it, oh I'm the fucking man when I'm spittin' in the studio Nossa, tô me deixando sonhar, Hugo Why? All right Tô me deixando sonhar Tô me deixando sonhar, mano Deu boa, hein Oh, Kimi Oler, deu ruim O mesmo lado aí pra vo Só porque eu tô de horário Oler, Whether or not Talking to my friend I'm coming to talk with you again Because a vision softly creeping ов Apareceu quanto eu perdi? Hã? Apareceu quanto eu perdi? Sei não. Vamo ver quanto você perdeu daqui a pouco. Ah, e você me fez perder a estrela, seu truxo. Ei, velho, tinha reportado arregaçando, eu acho. Você vai alugar agora ou não? Já tá abrindo. Porra, sacanagem. Isso aí, o negócio tá errado, velho. Quem tá no outro cara cair, é problema no cara que caiu, velho. Eu vou e perco a estrela também. Que isso, velho. Porra. Testade. Testade. Teste. 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 Um dia, um dia, um dia, um dia.